O momento e o Fuxico, do nosso amigo Chico e o Abelhudo, lá na cidade de Senharó. Queremos marcar esse registro. Registrando também a presença dos radialistas da Rádio Talismã, Rádio Jornal, Rádio Urubá e a Paz no Vale. Queremos registrar a presença dos ex-vereadores Armando da Banca, Juari Severo de Barros, Luciano Benoni, Edson Vieira, Mutata, Hamilton Mota de Dier e Cleiton Lira. Para fazer uso da palavra neste momento, queremos convidar o vice-prefeito do município de Pesqueira, Luiz Carlos Ferreira Peixoto, Luca Peixoto. Boa noite a todos. É um prazer. Boa noite a todos. Aplausos É um prazer estar diante de vocês aqui na noite de hoje. Nesse primeiro momento eu quero agradecer a todos vocês, a todo cidadão pesquerense, quase 20 mil cidadãos pesquerenses que nos deram essa oportunidade de estar à frente do poder executivo municipal e desempenhar nossos trabalhos durante o nosso mandato de quatro anos. Eu só tenho a agradecer a todos vocês a confiança e a oportunidade. Eu sou odontólogo de formação, já desenvolvi um trabalho aqui em pesqueira como cirurgião dentista, me elegi vereador na primeira eleição que concorri na legisletura passada, tentei fazer um trabalho à altura da confiança do cidadão pesquerense, dentro da casa Anísio Galvão, com meus colegas vereadores. Quero aqui cumprimentá-los em especial aos vereadores eleitos do nosso município para essa gestão. Dizer para vocês que essa solenidade de hoje marca a entrega, uma transferência de poder. Quero parabenizar o meu amigo Enio pelas suas palavras, pelo seu profissionalismo, por ter vindo aqui no dia de hoje, representando o ex-prefeito. E quero reafirmar com vocês o compromisso que esse jovem dentista, ex-vereador, hoje vice-prefeito do município, o compromisso que a gente tem com vocês, com a população pesquerense, o compromisso que a gente tem dentro desse cargo público que a gente vai ocupar. Apesar de jovem, tenho certeza, tenho consciência da responsabilidade que tenho hoje dentro do município de Pesquim. Tenho consciência dos meus deveres com o povo pesquerense que de uma forma tão sem sombra de dúvida, elegeu Maria José, nossa prefeita, e Luca Peixoto como vice-prefeito desse município. Quero dizer para vocês que vou gastar minha energia, vou gastar minha juventude, sacrificar até minha profissão em provo do bem comum da nossa cidade. O padre Marconi citou aqui de elevar a cidade, elevar a cidade para cima. O deputado Fernando Monteiro falou como é difícil a vida pública. E isso eu aprendi desde cedo em casa, é muito difícil, a vida pública é muito difícil, é uma vida de doação. Você tem que se doar para fazer um bom trabalho. Você perde, de repente, a privacidade de sua casa. Assim, reposicionar. Você perde a privacidade de sua casa, de sua família. Você perde a sua privacidade no seu ambiente de trabalho. Você deixa de ser um dentista, deixa de ser um médico, deixa de ser um engenheiro. E você passa a ser o homem do povo. Eu tenho consciência disso desde cedo. Vejo a luta, a gente aprendeu em casa essa missão. Vejo a luta de doutor Peixoto, pelo bem do cidadão pesquerense, como médico daqui do município. Aprendemos que devemos sim fazer o bem ao próximo. Devemos sim ir aonde precisam da gente. Vivemos numa região do país pobre, vivemos num estado pobre, vivemos numa região agreste, que tanto vem sendo castigado com seca, cinco, seis, sete anos de estiagem. Andamos nos distritos do nosso município, andamos nos povoados, na zona rural, andamos nos sítios. Sabemos a dificuldade que a população mascareta em pesqueira passa. E eu quero que vocês tenham aqui, nesse jovem dentista, hoje vice-prefeito, um cara que vai brigar pela população pobre de pesqueira. Vou brigar por quem não tem a quem recorrer. Temos essa missão. Quero dar um abraço especial para a minha família que está aqui hoje, que sempre me apoiou nas minhas decisões. Quero parabenizar também nosso deputado João Eudes, um cara que abre a casa dele para a população pesquerense. Quem vai visitar a casa de João Eudes sabe que não é fácil, mas nunca deixou de atender, nem João nem Dona Maria José, nunca deixou de atender bem o cidadão pesquerense que precisa, o cidadão pesquerense mais carente. E quero dizer que aqui vocês vão ter uma pessoa para trabalhar dessa forma também. Quero reenter o meu compromisso de trabalhar. Tivemos aqui a presença do deputado Fernando Monteiro. É importante demais esse apoio do governo do Estado. É importante demais essas emendas parlamentares que vêm aqui para a pesqueira. Vou brigar também. Fui um vereador atuante no intuito de perceber recursos para o município. Tivemos a oportunidade de perceber quase 3 milhões de reais em emenda desde que começamos a nossa parceria com o atual vice-governador Raul Henrique. Dinheiro que foi investido na área da saúde. Dinheiro que veio com projetos para saneamento básico. Que veio com projetos para o turismo. Vou continuar sim correndo atrás de dinheiro para a pesqueira. Maria José vai ter do lado dela um vice atuante. Um vice que vai estar do lado dela. Lado a lado. Para fazer um trabalho diferenciado por nossa cidade. Sabemos da crise que nosso país enfrenta. Sabemos da crise financeira que nosso país enfrenta. Da crise política. Do escárnio que a classe política passa no nosso país hoje em dia. Mas com perseverança, com competência, com força de vontade. Com pessoas íntegas que pensem no bem de nosso município. Que pensem no bem da população carente de pesqueira. Que a gente possa mudar um pouco essa visão que o povo tem da classe política. Que a gente possa dar as mãos e contornar esse momento de crise por qual o país passa. Esse momento de crise por qual o município passa. Então, vocês têm uma missão também de nos ajudar. De ter um pouco de paciência no começo. Nada aqui vai mudar do dia para a noite. A gente precisa de vocês, da população pesquerense. Dos formadores de opinião. Da equipe de secretário que vai ajudar Maria José a governar. Dos nossos amigos vereadores. A gente precisa de vocês todos junto com a gente. Que vocês tenham um pouco de paciência no começo. Vai ser trabalhoso. Mas que com responsabilidade. Com muito trabalho. Com respeito ao povo de pesqueira. A gente possa fazer uma gestão mais próxima do povo. Que a gente possa ir a Brasília. Que a gente possa ir ao governo federal. Capitar recursos para pesqueira. E que a gente possa fazer a nossa cidade estar como todos nós gostaríamos que ela estivesse. Em seus dias de glória novamente. Eu quero aqui, mais uma vez, agradecer a confiança de vocês. Quero aqui... Pedir um pouco de paciência. Da minha esposa. Dos meus pais, dos meus sobrinhos, dos meus avós. Sei que é difícil. Mas são pessoas que sempre me apoiaram. Pedir um pouco de paciência para os vereadores que estão entrando. Eu acho que com força de vontade a gente vai conseguir superar. A gente vai conseguir dar para vocês, dentro desses quatro anos de mandato. Uma gestão mais próxima do povo. Uma gestão que o povo sinta um pouco mais de orgulho de estar ali na frente. Então, era isso que eu queria dizer. É meu compromisso com pesqueira. Fazer o bem. Vou estar junto de Maria Josué. Na missão que ela indicar para mim. Dentro da saúde pesqueira. Atendendo o povo. Junto com o nosso deputado João Eudes. Junto com os vereadores. Junto com a ex-prefeita Cleide. Junto com as demais lideranças do grupo. Doutor Peixoto fazendo um trabalho. Que sempre fez aqui um trabalho de caridade para o cidadão pesqueirense. Doutor Lugo Peixoto fazendo um trabalho de caridade. De mutirões para a população pesqueirense. Doutor João fazendo o serviço de ação social que ele faz também. Aqui para a cidade de Pesqueira. E que vocês tenham. Aqui nessa casa aqui. Que hoje está bonita, está iluminada. Que vocês tenham essa casa aqui. De portas abertas para vocês. Que isso aqui é um direito de vocês. Nós somos os seus funcionários. Então, agradeço mais uma vez. Uma boa noite. E o que puder que precisar contar comigo. Para o bem de pesqueira. Estarei sempre à disposição. Como sempre estive. Boa noite. Muito obrigado.